Nossa, foi uma loucura. Esse é o maior dos Velhas Joanas de todos os tempos. A gente está recebendo aqui na cidade, só de pessoas que estão vindo de outros lugares, mais de 200 pessoas que são artistas que vão se apresentar, além das pessoas que estão vindo assistir. Vão ser 600 atores e atrizes que estarão em cena. A gente tem um público previsto de 10, 12 mil pessoas sendo atendidas nesses dias de espetáculos. Todas as apresentações gratuitas. Então a gente está muito feliz com todo esse resultado de muito trabalho, de muita gente, com o investimento do governo do estado, com o investimento da prefeitura municipal. A expectativa é gigantesca, né? É algo assim, emocionante. É o sonho dela fazer teatro e estar realizando, iniciando agora, né? E a gente fica com o coração a mil, esperando que dê tudo certo. Mas no Velha Joana é a primeira vez que eu estou participando e eu estou muito animada, porque a minha peça está incrível. O Brasil inteiro já conhece Velha Joana, já é um desejo muito grande da insensata Cia de Teatro participar do festival. E nesse ano, através do edital, a gente foi selecionado com o espetáculo para o Titi e tivemos esse privilégio. E já estou sentindo que é exatamente o que a gente esperava. Um encontro muito gostoso entre o público, que marca a presença, e vários artistas de vários lugares do país. Então eu estou bem ansioso. Olha, pode esperar uma grande festa. entre artistas, mirins, pequenininhos, de 5 anos de idade, e atores profissionais do Brasil inteiro, viu? Vai ser uma grande festa o Festival Velha Joana nesses 10 dias. E como é que foi a preparação todos esses dias? Foi muito trabalho? Está dando tudo certo? Como que vai ser? A preparação do Festival Velha Joana começa há muito tempo antes. Então a gente já vem, desde 2022, pensando nessa edição. Agora, a produção geral começou alguns meses atrás, com o processo de curadoria, para selecionar os espetáculos que vão estar compondo a amostra oficial e regional aqui do Festival Velha Joana. Inclusive, nós temos também os trabalhos daqui, da Escola Municipal de Primavera do Leste, que é o total de 31 espetáculos. Vai ser muita gente só de Primavera do Leste se apresentando no palco. Então, está uma produção, assim, muito legal. Venha todo mundo acompanhar.